Tio marcado Fala ai agora Oi, to falando contigo Um já foi Tá carente Marcos Nada Pra quem não ouvi minha voz É gostosinho Eita Ai cara Segura ai Ryan que não sai a parte não Que a gente vai tentar te comprar Se os caras Fica ai Chegou um Vou As minhas costas Passou, passou, passou Entrou, entrou Tá mal Tem outro Ah, tinha outro Vai, 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 sobe, pega ele Peguei ele, pegue. Clique Sobe, sobe sobe, sobe, sobe ...Iîno nesse cara, pega esse cara Pega ele, pega ele, pega esse caras Vem porquê, eu ta em cima isso Sobe, sobe, sobe ,tá saja um, levei dois deles , levei dois deles ,vei vamos ver quem tá sozinho Pegou, pegou o cara, pegou o cara Pegou o cara Seu ruim Boa, Manito Peguei o cara O cara pensou que eu tava com um amigo Boa, tu gostou?